Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje, aprontando aqui mais duas seriemes, já finalizei a pintura, falta agora passar o brilho. Hoje eu vou usar o verniz, a base de solvente, sol e chuva. Ele vai escurecer um pouco a pintura, visto que eu não costumo usar esse verniz. Eu uso o verniz sol e chuva, a base d'água, mas eu comprei o verniz errado e eu não me estou muito bem com o sol e o ventre, tenho um pouco de alergia. Pouco uso esse verniz a base de sol e ventre, mas hoje eu estou usando ele. Passando aqui, vai escurecer um pouco a peça, fica bem brilhosa, está bastante brilho na peça e protege bem, mas eu não costumo usar ele. Mas eu gostei do resultado, olha só como está ficando. Você que está chegando agora e que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e só lembrando que tem passo a passo aí no canal, como fazer seriana de cimento, ok? Eu gostei do resultado, como diz o Mr. Manuel da Casa do Leão 312, sou apenas um aprendiz neste mundão aí, meu Deus, muitos artistas bons, mas nós todos os dias aprendendo um pouco e passando também para os amigos, para aqueles que se interessam em aprender artes e aqueles também que gostam de apreciar a arte, ok? Um abraço aí para toda a turma da Casa do Leão, Mr. Manel, Josué, o Pé de Pano e o Rizadinha. Um dia desses, vou passar aí para nós tomar um café, bater aquele papo, falar de arte. É, vou fazer uma surpresa. E aí está as seriemas, ok? No ponto de ir para o jardim. O cliente pediu para fazer uma, eu fiz duas. Deixar uma aqui já esperando o outro cliente, ok? E aí o resultado. Um abraço aí todo especial também para o amigo Elias Mendes, escritor, um grande artista. Um trabalho muito bacana. Você passe lá no canal do Elias, se inscreva lá também, dá aquela força. Aos amigos da Casa do Leão 312. Que Deus abençoe a todos vocês que têm apoiado os artistas. Sabemos que é um trabalho difícil, né? Mas nós fazemos aquilo que gostamos, né? E também tentamos agradar aquelas pessoas que apreciam o nosso trabalho, os clientes, né? E se esforçamos assim para fazer o melhor. Aquilo que está ao nosso alcance. Ok? Vejam só aí. Já está decorando aí, ó. Gostei do resultado. Espero que vocês também gostem. Por isso, não se esqueça. Deixe o seu like. Aperte nessa mãozinha. Sinal de positivo. Pois você vai estar contribuindo com o canal. Vai estar ajudando. Só em clicar nessa mãozinha. Se puder deixar um comentário. Compartilhar com os amigos. Você vai estar dando aquela força para nós prosseguir postando os trabalhos. E fazendo passo a passo aí das peças. Para que as pessoas que querem aprender também possam aprender, né? Que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho